A palestra do instrutor André Luiz Ao nos retirarmos do educandário, o instrutor Gúbio, pousando sobre Eloy, o nosso companheiro, e sobre mim os olhos lúcidos, acentuou. Para muitas criaturas, é difícil compreender a regimentação inteligente dos espíritos perversos. Entretanto, é lógica e natural. Se ainda nos situamos distantes da santidade, não obstante os propósitos superiores que já nos orientam, que dizer dos irmãos infelizes que se deixaram prender, sem resistência, às teias da ignorância e da maldade, não conhecem região mais elevada que a esfera carnal, a que ainda se ajustam por laços vigorosos. Enleados em forças de baixo padrão vibratório, não apreendem a beleza da vida superior, enquanto mentalidades frágeis e enfermiças se dobram humilhadas, os gênios da impiedade lhes traçam diretrizes, enfileirando-as em comunidades extensas e dirigindo-as em bases escuras de ódio aviltante e desespero silencioso. Organizam, assim, verdadeiras cidades em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem, envergonhadas de si mesmas, ante quaisquer manifestações da divina luz. Filhos da revolta e da treva, aí se aglomeram, buscando preservar-se e escorando-se aos milhares uns nos outros. Aoscultando-nos a surpresa manifesta, o instrutor prosseguiu, respondendo-nos às arguições íntimas. Tais colônias perturbadoras devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres, entregues à insubmissão e à indisciplina, ante os ditames da paternidade celestial. A alma caída em vibrações desarmônicas, pelo abuso da liberdade que lhe foi confiada, precisa tecer os fios do reajustamento próprio. E milhões de irmãos nossos se recusam a semelhante esforço, ociosos e impenitentes, alongando o labirinto em que muitas vezes se perdem por séculos. Inabilitados para a jornada imediata rumo ao céu, em virtude das paixões devastadoras que os magnetizam, arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores em que se afinam ao redor da crosta terrestre, de cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem, qual ocorre aos próprios homens encarnados. O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça tanto quanto possível sob seu jugo tirânico. Assim ser. O objetivo essencial de tais exercer